Era um cômodo incômodo Sujo como um dragão de cômodo Úmido eu, homem da casa aos 6 anos Mofo no canto todo, TV engordo Pronto pro lodo, timido Porra, somos reis, mano Olhos são eletrodos, sério Topo, trombo, corvos num cemitério de sonhos Graças a leis, planos, troco de jogo Vendo roubos, pus a cabeça, prêmio Ligeno, colhi sorrisos e falei Vamos, é um novo tempo, momento Pro novo, ao sabor do vento Eu me morro pelo solo, onde reinamos Fondo pão dos finais da dor Como Doril, Anador Nós somos a luz do Senhor e pode crer Tamo construindo, suponho não Crei o medo, a mão em meio à escuridão Pronto, aceitamos Nosso sorriso sereno, hoje é o veneno Pra quem trouxe tanto ódio pra onde deita Jesus, turma, fim de onde eu sou As vezes não tem motivos pra seguir Então levante e anda, vai, levante e anda Vai, levante e anda Mas eu sei que vai, que o sonho te traz Coisas que te faz Perseguir Vai, levante e anda Vai, levante e anda Vai, levante e anda Vai, levante e anda Irmão, você não percebeu que você é o único representante do seu sonho na face da terra? Se isso não fizer você correr chapa, eu não sei o que vai Eu sei, sei, cansa Quem morre ao fim do mês Nossa grana ou nossa esperança Delírio é equilíbrio Entre nosso martírio e nossa fé Foi foda contar migalha nos escombros Lona preta esticada, inchada no ombro E nada vim, nada, enfim Recria, sozinho Com a alma cheia de mágoa e as panelas vazia Sonho imundo Só água na geladeira E eu querendo salvar o mundo No fundo é tipo David Blaine A mãe assume, o pai some de costume No máximo é um sobrenome Sou terror, Deus clone Esses boy conhece Marx Nós conhece a fome Então, cerra os punhos, sorria E jamais volte pra sua quebrada de mão e mente vazia Isso se o martim, de onde eu sou Às vezes não tem motivos pra seguir Então, levante e anda Vai, levante e anda Vai, levante e anda Mas eu sei que dói Que sonho te traz Coisas que te faz Proceguir Então, levante e anda Vai, levante e anda Vai, levante e anda Vai, levante e anda Somos maiores Nos basta só sonhar Seguir Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.